É nada, esse mapa aqui tá meio bugado, mano. O ping tá alto mesmo. Nada, porra, aqui tá em 68, mas aqui é só 20 MB a internet, fica dando lag. 68, quando eu dou 68 aqui na minha, eu tô bom demais, tá louco. Mas dá lag ainda, o boneco fica voltando direto. Não pega azar. Demora a pegar. É bom que eu pego tudo. Aqui é só 20 MB, é internet via satélite também. Aqui também. Via satélite é ruim, fica nublado. É horrível. Sinal corta. Vai, nem renderiza o mapa à direita. Ai, largou eu, legal. Não, 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 pode ir, agora pode ir. Que morro, que cuzão. Agora também não quero mais. Não fui, foi na herança, foi o cara. Não, não, tô ligado, cara. Pô, já lutei rapidão que eu tô ainda safe de airdrop, só. meu Deus não tem uma arma que preste aqui Tô indo, beleza? Tá indo? Eu vou tentar arrumar uma arma Eu vou tentar arrumar Tá aí em cima, Giovanni É Vou lá pegar Tá sem bala Ah, depois eu arrumo Giovanna, aceita Tá pertinho Pô, Giovanni O William, aceita Mesma coisa que antes Airdrop de novo Eu vou só... Onde tá aqui, Giovanni? Que desmarcou Tá no segundo galpão Eu tô falando assim que é a mesma coisa da outra partida, Frank Não entendi Nenhum lugarzinho a safe Pode pô Airdrop de novo, pedindo no mesmo lugar I got supplies Supplies Tá no segundo galpão aí, M4 De quem que é esse carro aqui? Marquei 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 Vambora Eu acho uma drop lá Pegou a M4 aí Peguei, peguei Porra uma munição pra ela Vou ver se eu acho que eu drogo um bocado Só tenho 90 Eu tô com amigas Eu tô com amigas Eu tô com amigas Eu vou indo depois pega no meio do caminho Sim, você está luteando? Está luteando MK, se você quiser eu estou pronto para você Estou chegando Não estou nada, o bagulho vai cair primeiro Engraçado, esses caras não estão com o chão mais não AWM Ah, pega aí C Está ligado Você acredita que é a mesma coisa? Estou mais rápido que o carro E aí me caia Ah, se tiver munição de 556 aí me arma Nossa, mano Tem uma carta que marca esse vod aqui Tem uma carta que marca esse vod aqui Marca a localização Marca a localização Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Aí, aí Você? Você? Eu preciso da reddote Eu preciso da reddote Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Está aqui Está aqui, meu bem Está é mesmo Valeu, valeu Caralho, todo mundo na mesma casa Mano Seria isso K3X Você quer? Alguém vai querer Não, não, eu estou aqui Nós morreu aqui né mano, na última partida Foi, é a mesma coisa mano, eu acho que o airdrop tinha aqui pedido no mesmo lugar Uma partida anterior, duas Tem que tomar cuidado aí que os caras vêm contra Pô, é de novo É de novo Pai agora vai usar a MK, vai segurar a MK não Alguém quer com a X? Arma aí Já começou a porra, dá lag aqui já Fui na car Tô sofá Eu tenho suprimentos Fudei Aquele não, a gente tem ido Ele pegou já Daí vem cá Eu já, já tem ido Eu tenho suprimentos Eu já tenho Obrigado Obrigado Eu estou com bastante Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Eu espero Eu também Espero que ausse Então Eu tenho suprimentos Agora eu tenho suprimentos E aí não, Joe? Bora GG Tá quase caindo O que é essa? Não vai roubar meus botes não. Olha que vagabundo. Claro, eu também tiro. O vagabundo matou. Peguei os dois. É, eu vi. Vamos ajudar o Giovanni, né? Eu vi o Giovanni. É o Giovanni? Não. Ele tá pedindo socorro. Ele vai até aqui, ó. O que é isso? Vai jogar com o nó e não vai ficar de bora Vai jogar o nó e não vai ficar de bora Vai jogar o nó e não vai ficar de bora Vai jogar o nó e não vai ficar de bora Vai jogar o nó e não vai ficar de bora Alguém quer buscar o carro? Vou pegar aqui Estou mais perto Uber chegou, vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uber chegou Eita Calço igual o cara Já chega atacando fumaça Vamos lá Bora Porra A disputa Porra Tem um cara ali Eu acho Engrei mesmo Dá Daí Cadê tem que dividir Valeu Valeu Que logo que estou gravando Tá Tem hora Tem hora que eu sou louco Demora para carregar Ah Não aguento não Não aguento não Não aguento não jogando esse boneco dando lag né Voltando para trás 72 72 de ping aqui mais da lag Olha o meu travou nos 20 agora mano Parou Ah 20 é bom Meu travou nos 48 Na ultima parte tava dando 200 cacetada Vamos pô, tá safe? Olha, o avião tá vindo Vamos ver onde vai cair Pegar o carro Ah, não Pô, piloto Eu aperto, aperto e passo direto Ah, não Agora garrou Ah, mano Olha os caras indo lá já Olha os caras De carro Não vou descer não Pararam lá Parou mesmo, parou mesmo Cuidado aí, Perê Já quer me vir aqui Eles já viram nós Esses caras tão subindo aqui Eles tão embaixo, cara Tem que me dar o que eles viram nós, né Apertou eu aqui já Perca agora nem em cima de onde ele tá Tô aqui em cima ainda Tem um galpão lá E eu dois andando a fumaça ali Pior que correr eu tô pra fumaça, mano Tirei errado Pô, 4x no M4 Vou sentar o dedo Cuidado aí, Perê Cuidado Eles tão aqui perto Ainda ou correndo pra trás? Não, tão ainda aí Tão tudo aí, mano Tomei uma Arrancou o meu colete Arrancou o meu colete Ele vai dar uma aí Ele vai dar uma aí Ele tá andando na casa? Não, eles tão do lado de fora Pior aí dos bagulho aí que tá na rua aí Acho que é um ônibus Acho que é um ônibus Pior agora eu fiquei preso aqui É dos contêiner que eles tão aí Tomei um ônibus 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 Tomei de cima. Perdeu a volta. Nas costas tem. Perdeu a volta. Não tem como não, Giovanni. Tem um squad lá em cima, no pé do morro. Cuidado aí, Perdeu. Ah, já foi também. Os caras lá de cima tirando nele. Olha, os caras estão no pé do morro lá. Filha da mãe. Deve salvar aqui, Perdeu. Joga fumaça, senão tu não vai tomar lá dos outros lados do container não. Eu estou sem fumaça. O 3 tem. Vamos jogar para ele. Pegue. Os caras estão do meu lado. Joga fumaça quando ele der. Joga, 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 joga aqui. É. Meu Deus. Valeu, valeu. Não tem atrás, velho. É. Aqui no drop. Tem um drop aqui. Tem que pegar essa negativa de cá então. Sai daí, velho. Estou cercado por dois. Três. Tão a curta, não tem velho. Fira lá curta, não tem velho. Fira lá curta, não tem velho. Vou pegar outro. Vou pegar outro. Ih, um monte de peça. Calmo. Caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. E a minha estava caindo. Aí eu lubei pra caralho. Caralho, mano. Tava 3x na minha também. Bugou tudo, mano. Mas tá bom. Caralho. 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 Caralho.